Opa! Fala aí rapaziada, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o seguinte, mano, eu estou aqui para gravar com vocês mais um vídeo usando a nossa série de Demon Slayer e já logo queria pedir mil perdões por ter ficado cerca de 5 ou 4 dias aí sem postar vídeo. Eu sei que foi muito tempo, mas já vamos estar retornando aqui agora a nossa rotina de gravações, nossos vídeos aí por dia, belezura? Me perdoe mesmo. E para você que não sabe também, eu criei um canal secundário no qual eu estou postando vídeo de Minecraft sem ser de anime, belezura? Então se você gosta de Minecraft em geral do jogo em si, pode ir lá que também está tendo conteúdo diariamente. Mas enfim, vamos lá, manos. Hoje aqui eu estava querendo virar Oni, tá ligado? Como eu já tinha conversado com vocês. E para eu virar Oni, na verdade, não falta muita coisa, mano. Se liga, eu já tenho aqui o sangue do Muzan que a gente pegou derrotando o Rui. Então agora literalmente só virar Oni, mano. Eu já tenho a marca do Caçador, tá ligado? É a minha Red Niturinha aqui também, ó. Red Sword 2. Então agora é só virar Oni que a gente está com tudo, mano. Então vambora. É 3, é 2, é 1 e... Dá-lhe, mano. Viramos Oni, véi. Que doideira. Uma coisa interessante aqui é que, se eu não me engano, por a gente ser usuário da respiração do sol, a gente recebe essa conquista aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que é essa daqui, ó. E a gente, tipo assim, a gente não toma dano do sol, tá ligado? Então, tipo assim, a gente é um Oni que pode ficar no sol. Isso é muito roubado. É, tipo, muito roubado mesmo, tá ligado? E agora que eu já tenho tudo isso, mano, meu próximo objetivo aqui, ó, tá ligado? Eu já completei tudo isso aqui. Meu objetivo aqui agora vai ser basicamente começar a caçar os Luas, mano. Falta derrotar o Lua Superior... Lua Inferior 6, Inferior 4, 3, 2, 1 a gente já derrotou. Aí a gente vai começar os superiores, tá ligado? E vamos para cima, mano. Não falta tanta coisa assim. A gente está aqui com o Dru, a gente tem a Inspiração do Sol. Red Niturinha, Marca do Caçador. Mano, a gente está muito bem servido, tá ligado? A gente está muito tranquilo. Ali, ó. Ali tem o bioma do Mugen Train, né? É, eu acho que é. Vamos lá então, vamos torcer para achar alguém lá, tá? É de noite, tá ligado? Então a chance que tem a Onis lá é muito, muito alta, mano. Eu já estou ouvindo aqui um barulho diferenciado, tá ligado? Eu já estou ouvindo aqui um barulho diferenciado. Ó, tem um Emo ali. Só que o Emo a gente já solou, tá ligado? O bom é que, tipo assim, agora as Luas não vão começar a atacar a gente, velho. Eles vão nos ignorar. Só vem atacar a gente agora os... 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 os Hashira. Vamos matar essa daqui, que é a Lua Inferior 6. Boa, nice. Pegamos. Pegamos Blood Art, pegamos também de brinde, coisa linda. Ah, agora a gente pode usar Blood Art também, né? Que é uma parte muito legal do Seone, dá uma olhada. Nossa, fiquei surdo. Meu Deus do céu, calma que eu fiquei surdo. Calma que agora eu fiquei surdo. Meu Deus, tá. Nice. Vamos lá. Ó, se liga, Blood Art e Durui. Ó, toma. Olha que da hora, Blood Art e Durui, velho. Calma. Ó, mano, muito da hora, velho. Muito, 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 muito da hora. Se liga, essa é a interperidade aqui, ó. Toma. Essa daqui é a mais forte, se não me engano. Essa daqui dava hit kill do Durui se pegasse. E aqui é só pra prender o humano, velho. Mas é bem da hora o Blood Art e Durui, mano. Ela é bem completinha, tá ligado? Ó, veneno também. Oxi. Oxi. Tem mais alguma coisa? Mano, mano, tem. Ah, é uma Blood Art muito completa. E aí a gente deserou ela, mano. Muito louco. Tem aqui também a do Yahaba, que é a da seta, tá ligado? Ó, seta. A gente troca aqui também mais seta. Ó, o dano já foi suficiente pra transformar o Wemo em trem, mano. O que significa que a gente tá dando dano muito bom. Ali tem um Gyoku também. Ó, toma. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui, ó. Não, só setas mesmo. E tem mais alguma Blood Art aqui que eu peguei? Tem essa aqui, mano. Que é do Kamanui. Ó, tem o Tiger Claws, que provavelmente é tipo um bagulho de porrada, se não me engano. É, eu acho que é o Tiger Claws é um bagulho de porrada. Calma. É, eu acho que é. Bota fé. Vamos tentar usar... Ó, ó. Ó o Hit. Ó, que louco. O Hit. Ó, toma. Joguei cobra nele, mano. Ali tem o Rantango, que é um... Opa, aquele cara ali é da hora também. A gente pode transformar ele num demonão. Se liga. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o que acontece. Dá uma olhada. Se liga, se liga. Olha isso. Olha isso. Olha isso, véi. Olha isso, que sinistro. Mano, eu criei um monstro. Esse cara, ele é muito forte, véi. Juro. Ele é muito, muito, muito forte. A gente pode, se não me engano, depois pegar uma barra de ouro e transformar ele em alguém dourado, mano. Não, eu bati nele, velho. Nossa, que abalo. Calma, não é isso que eu queria fazer, não. Deixa eu falar com ele. Ah, não dá pra falar com ele. Mas, se não me engano, se a gente dá ouro depois pra ele... Ó, deixa eu ver. Ah, não é assim que funciona? Eu não sei transformar ele no dourado, véi. Juro que eu não sei transformar ele no dourado. Mas, enfim, vou deixar aí. Esse cara aí a gente serve pra, se não me engano, pegar a Golden Nichirin. Se a gente derrotar ele agora, ele pode dropar a Nichirin dele também, que é uma diferente, tá ligado? Só que eu não vou tentar derrotar ele agora não, porque ele é muito forte, cara. Ele é, tipo, ele é sério. Ele é real, bem forte. Tá, aqui tem o Doma. Não vou pra cima do Doma, porque ele é literalmente o superior 2. Aqui tem o superior 3, inferior 1. Cara, eu queria completar os inferiores... Ui, o Zui. Calma, deixa eu sair daqui, senão o Zui vai começar a me bater e eu não quero ter que lutar com o Zui agora, mano. Eu tava querendo mesmo, velho, agora, enfrentar os inferiores. Se bem que se eu achasse alguém aí que fosse, tipo, sei lá, a Dak, eu ia pra cima. Se bem que o Giltar, ele é bem forte aqui no mod. Mas a Dak dá pra assolar suave. Ali tem um bioma de osso. Aqui tem um rato bombado e um zone. Pra cá tem quem? Pô, tem um Yarraba e um Demon's Dead Random aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui eu vou spawnar a estrutura, toma. Vai spawnar já já a estrutura. Eu não sei o que que eu vou spawnar, mas vai. Calma. Tá. Poxa, a estrutura não tá spawnando. Opa, aqui tem outro. Esse daqui também é um inferior, vem cá. Vem cá. Não, 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 corre não, corre não, corre não. Vé, ele tá lutando com o Doma. É sério? Mano, o que que você tá batendo? Ah, vocês tão lutando com o Banai, pode crer. Cara, eu vou tentar ver se eu lucro a conquista aqui, pera. Deixa eu ver se eu pego alguma conquista aqui. Aí, pô, veio pra mim. Ele era o 2. Ele droppou o Blood Archie. A dele é bem boa, mano. O Doma tá me batendo? Nossa, o trem girou na frente do Doma. Lucrei. Lucrei. Mano, o Doma ia vir quente em mim, velho. Só que o trem girou na frente dele. Aqui tem o Iorite Zero, que a gente sola bem fácil também. Deixa eu mostrar pra vocês, calma. Ó, esse daqui é o Iorite Zero. Dá uma olhada. Hit, pera. Ó. Nossa, aqui tem dois Iorite Zero aqui. Mas calma, ó. Ó, calma. Vem cá. O ruim do Iorite Zero é que ele joga muita distância na gente, ó. Mas, ó, derrotei. Se liga. É, tipo, bem de boa agora. Pera, você. Eu quero sua Blood Archie, amigão. Eu quero bastante sua Blood Archie. Sério mesmo. A Blood Archie dele é muito boa, mano. Ela invoca muito lobo, tá ligado? É bem roubada. Calma. Tá passando aqui por baixo. Vem cá. Vem. Vem. Nice, dropou. Agora vou tirar aqui e pegar o machado. O que que tá aqui me batendo? Kaigaku! Vem cá, então. Só que esse daqui é o Kaigaku... Esse daqui é o Kaigaku mais botzinho. Esse daqui é o Kaigaku tipo humano ainda, tá ligado? Vem cá. Nice. Tô com meus lobos aqui atrás. Aham. Cadê o Kaigaku? Morreu já? Ah, não. Tá aqui, ó. Tentando bater nos meus lobos. Olha ali. Mano, essa Blood Archie é muito útil, velho, dos lobos. Sério. Calma. Teleporto aqui pra trás dele. Ok. Tô de boa. Come um pouquinho. Vem, Kaigaku. Pode vir, irmão. Pode vir. Nice. Tá pra cá. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó, também enchei a resp dele e ainda não morri, mano. Calma. Nice. Tá. Derrotei o Kaigaku. Ele dropou a do Trovão? Ah, não dropou, mano. Senão eu poderia usar a do Trovão Negro. Ia ser mó da hora usar a do Trovão Negro agora. Aqui, mano, eu sei que tem um Domo lutando com alguém, mano. Tá com um Shinazugawa, o Sanemi, eu acho. É? É, o Sanemi. Eu vou tentar, mano, pegar uma participação dessa batalha aqui, mano. Tentar acertar os dois, que quando um matar o outro, a gente pega a participação. Ó, dale. Vamos lá, então. Tentar fazer hit aqui, Kadrun. Se um matar o outro, a gente pega a participação. Nossa, parece que tem um Uzui ali também, mano. Tem muita gente. Pô, eu consigo... Ah, Blood Arche do Doma. Calma. Peguei. Fui. Fui, 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 fui. Blood Arche do Doma. Peguei. Peguei, 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 peguei. Nice, velho. Lucramos. Opa, foi aí, amigão. Calma. Pode drice, não. Cadê o Buda? Calma. 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 Fugir dele aqui. Calma por um segundinho, ó. Nossa, toma esse gelo aqui, meu parceiro. Tome esse gelão aqui. Nice demais, mano. A gente formou muita Blood Arche boa hoje, cara. Literalmente a gente formou muita Blood Arche boa, mano. Olha isso aqui, mano. É literalmente o Durui, velho. Muito da hora. Toma. Não, Durui não, o Doma, velho. Agora a gente controla o gelo. Cara, muito louco, mano. Mas enfim, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Estamos de volta ativo. Então ativa esse sininho aí, porque vai ter vídeo todo dia. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.